Vale comprar um frango pra eu fazer a comida, um arrozinho com estrogonofe Aí ó, é pra se amostrar, menina Ainda arrasa, a pobre é assim, pobre quando tem as coisas no mercado de postos E a gasolina só no couro, né? Vai abrir o porta-malas, que o porta-malas é na frente, menina Ai senhor, eita Vai quietinho, vai que eu quebro isso aqui sozinha Não, mexe não, tá querendo abrir não É aqui, ó E tu sabe também, querendo Isso é que eu ouvi ele fazer É a placa que não quer botar Ih, tu também cai Eu vou botar mesmo não, oxe Sem futuro, tá com a placa guardada Não quer botar a placa pra ficar dizendo que o carro é novo toda hora, ó Sem futuro Vai, pega a flor aqui Não, bota esse povo que tá aí sem fazer nada Chama o Dailando pra acordar É, gente, quem deixa essa ótica Cadê você? Pra ajudar Tu não quer comprar o coca? Tu comprou o coca? Pega uma sacolinha Uma zerinha, pode uma zerinha? Comprei lá Vai, Camila, vai pra tua maca, que depois é eu Vai, 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 vai A massagem E eu? Depois E eu, quando seco? Qual? Bom dia É, tem que ser uma boa massagem Tá bom? Mas dá certo Tamo parado de comer as beijeras que secam, né? Não tem como só ser uma massagem Caramba, que eu vou guardar Não vou desanimar aqui Se eu pegar o bote, né? Uma celulite, não foi que essa coisa Eu tô chocada Eu digo pra todo mundo que eu tô cheia E ela se tem que ter uma celulite E eu assim Aí ela vai me refrigerar Eu beijo todo dia Pois é, eu vou parar Porque ele tá novinha Meu amor, você é nova Eu quero ver os 30 anos Eu vou bater Eu falei não, meu amor Eu vou parar de hoje Eu já não bebo mais louca Nem suco industrial Que elas que inflama Ela só beboava E teu rosto tá inflamado Ela Não, eu tô brincando Agora, bora A mulher tá vindo pra fazer a limpeza Nessa pele oriosa Hoje eu tô tendo dia de princesa, né? Eu tô gostando, né? Da drenagem, ó quem entrou A rainha E aí com brilho silicone, menina Eu não aguento, não Lógico, meu amor Eu sou mapoa Ah, mapoona, né? Lógico Ô mapoa grande, menina Eu já vim pra cá Fazer minha limpeza de pele Todo mundo já fez, menina Dói, viu? Então eu vou fazer o teste Boa sorte Tu fez? Fiz fazer o teste Tirou só um pra ver Má, não eu quis Vou pedir só hidratação Ai, não passou Meu Deus, tô com medo já, viu? Todo mundo tá dizendo Que chega aqui, dói Só com o teste É, mulher, cadê o teste? Não tem teste não Vai O último teste que teve Não passou Mas o tempo dele é ótimo Ai, obrigada Ela também Sua minha também é, né? Amiga, também a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Sou sua amiga Mas não tem não, né? Vai ficar Vai ficar Eu só vou terminar isso aqui Porque eu comecei Ai, é babado Vou deixar o rosto limpo Ai Veja esses vídeos É tão satisfatório Aqui Aqui no ápice do nariz Dói mais É, tô vendo Aguenta só um pouquinho Tá saindo tudo aqui na frente Olha, depois faz no rosto dele Uma massagem Pra relaxar Eu tava falando de banho e na drenagem Foi que eu Ai, senhor Caralho O que foi? O que? Tá achando desse pastor Não tá me descendo assim Cem por cento ainda Abençoa, né? O que é que eu acho disso, mulher? Ei, mulher O que é que eu acho disso? Então bora Vem Fala, mulher Fala, mulher Tu não é que fica falando com ela no WhatsApp? Organizando tudo Eita, que forte É forte Essa menina Quanto ela tem, hein? É É que tu é assim, caladinha, né? Mas no WhatsApp Tu arma tudo com Camila, né? O menino do outro Ela tem ciúme dele Posso ir? Calazinho É, calado é Ela arma tudo Aí quando chega aqui Ela vê o irmão dela Com outra Aí ela diz Meu Deus, por que eu armei tudo isso? E a cara dela tá aí Já viu ali, ó? Camilinha Sim O que é que tu acha disso? Porque eu gosto dela Não Ela ir namorando com o menino ali, ó Eu vou proibir esse namoro Por que não? Laura Uma coisa é vir A sogra O namoro Não sei como é que chama, né? A outra corredor Me já é agarrada aí Por mais que esteja no sofá, né? Vai acordar ele com a voz grossa de pai Querido, ele vai ficar chocado Peraíba Ô, Miguel Ô, Miguel Ô, Miguel Ô, rapaz Dormindo no braço da filha do Zola, rapaz? Ô Oi 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 Tá com pena? Não Tá com dó? Tá com dó? Ai, que fofo Oxi Acordando com cheiro É cada um aqui dá dez Eu nem vendo, eu acredito Só fica passada, né, mulher? Toda hora dá passada De novo, né, Miguel? Tem jeito não Tá brincando com minha cara, né? Tu tá brincando Eu vou usar a voz de bicha mesmo, né? Que a de bofa não funcionou Menina Eu vou marcar um dia Pra tu vir me conhecer Sem tua mãe Viu? Ei, pastora, meu amor Deixa ele vir jantar um dia aqui sem tu Dá vontade De um monte Mas eu vou ter um orgulho de cuidar desse Já autorizou essa janta Tu mau almoço Tu me paga, né? Olha a peitação Olha os Camila Por isso que eu não deixo Na mulher emocionada Mas tava falando de Deus até agora Eu ensinou Já ensinou E aí, aquela boa Ela dormiu doendo Mas não faltava não O pescoço não Quem? É Eu faltava o gogó Mas não soltava não É Agora a senhora é emocionada, né, querida? A senhora é o poço de emoção Nunca vi na minha vida Uma pessoa desse jeito Camila Camila, foi um empurrão Vai pra aí, não Olha, ela pegou um toquezinho Que eu tenho nas costas Tchau Olha Acha lindo Até pra você dormir, né? É o que? É emocionada de manhã cedo Pega amanhã Tchau Até mais Obrigado Passa, Camila É que essa é a minha casa É uma menina Humildade Camila, humildade Propaganda de manhã cedo Quem comprou não comprou Essa é a 8 É o que? Todo mundo